E aí, essa é pra tocar em todos os baile funk de favela hein Se não tocar essa no baile funk de favela eu nem encosto, tá ligado? E aí DJ D, solta o ponto caralho É DJ D, mas tá como criminoso da putaria, vamos andar pra elas, então vai Pois joga, 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 joga pros malocos A loirinha, a ruivinha empina popô gigante A loirinha, a ruivinha empina popô gigante Fechendo a cinturinha, rebola pros traficantes Joga, pois joga A morena, representa, empina popô gigante Fechendo a cinturinha, rebola pros traficantes 5-5, nós te pega o 5-7, nós te rouba o 5-5, nós te pega o 5-7 Nós te rouba, nós somos os criminosos Ladrãozinho de xoxota, joga, pois joga, vai Joga pros malocos, joga, joga, joga Joga pros malocos Você acha que viu de tudo, eu tô querendo mais Você acha que viu de tudo, eu tô querendo mais Tem que tá, é cheirosinha pra poder sentar Tem que tá, é cheirosinha pra poder sentar Meu 5-5, nós te pega no 5-5, nós te rouba No 5-5, nós te pega no 5-5, nós te rouba Nós somos os criminosos Ladrãozinhos de xoxota Nós somos os criminosos Ladrãozinhos de xoxota Só moleque especialista, 33 no 5-7 Só moleque especialista, 33 no 5-7 Joga, joga, vai Joga pros moleque, joga, joga, joga Joga pros maloca, vai jogando Vai porra, por cima da minha O 5-5, nós te pega o 5-7, nós te rouba o 5-5 Nós te pega o 5-7, nós te rouba Nós somos os criminosos Ladrãozinho, ladrãozinho, ladrãozinho De xoxota, joga, joga, vai Joga pros maloca, joga, joga, joga Joga pros maloca, vai jogando Vai porra, por cima da minha